A Filosofia das Madalenas é simples. Levantem, meninas, vamos! Aqui vocês poderão se redimir com trabalho, além da resistência humana, para remover as manchas dos pecados que vocês cometeram. Ter bebês não é crime. Meu bebê! Eu quero meu bebê! Em nome de Deus, o que fizemos para merecer isso? Pode ir! Vai ficar aqui! Vai ficar aqui até morrer a sua magia! Por favor, não me deixe aqui, pai! Por favor, não me deixe aqui! Voltem para a cama, senão elas esfolam vocês vivas. Qual o seu nome? Crispim. Este lugar às vezes dá um desespero na gente. Mas você tem que se lembrar que vai sair daqui algum dia. Quando? Eu não sei. Semana que vem, mês que vem, no próximo século... Não, irmã! Eu é que decido quando e se você pode partir. E garanto que vai ficar aqui por um bom tempo. Oh, quer saber? Vão todas para o inferno! As irmãs não dão a mínima para você. E eu também não. As irmãs só querem o trabalho feito. Entendeu, garota? Eu entendi, irmã. Não somos escravas. Não se atreva a me dizer o que fazer! Nem criminosos. Olha o meu pequeno! Mas eu te digo. Eu cometo qualquer pecado mortal que seja para ir embora daqui. Em nome de Deus. É isso, seiner타. Pra que cada pecado mortal que já få foi. Oh, tudo deles! É isso, sermon?